Pronto, agora que estamos conectados, vamos fazer o envio dos nossos arquivos para a nossa máquina. Aqui no FileZilla, você pode navegar nas suas pastas que estão aí no seu computador. Então, navegue até a sua pasta onde você baixou os arquivos. No meu caso, eu baixei tudo aqui para a pasta download, pasta padrão do sistema operacional. Então, aqui eu tenho o meu arquivo Zulu, JDK, e tenho também o Apache Tonquete. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar os dois arquivos, seleciono aí com o Ctrl, seleciono um, aperto Ctrl e seleciono o outro. Clica com o botão direito aqui do mouse em cima de um deles e vai clicar aqui em Upload. Então, clica. E aí ele vai começar o processo de transferência. Dependendo da sua internet, pode demorar um pouquinho. Também temos que levar em consideração o tamanho dos arquivos. Como esse Zulu, JDK é um pouco grande, ele pode demorar um pouquinho mais, dependendo da sua internet também. Então, é só aguardar isso terminar. Eu não vou aguardar, senão vai ficar muito grande a aula. Eu vou pausar a aula por aqui. E quando estiver terminado, eu volto para mostrar para vocês. Então, acabou aqui as transferências. Eu posso ver aqui nessa abinha transferências bem-sucedidas, que há duas. Aqui é o Apache Tonquete e o Zulu JDK. Aqui, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e vir atualizar. Ele atualiza a listagem. E a gente pode perceber que os arquivos já estão na nossa máquina. Então, agora a gente vai começar o processo de instalação na próxima aula. Valeu! A gente vai começar o processo de instalação na próxima aula.